Fala galera do YouTube, cheguei no canal do Foguinho Hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês O novo jogo do Moleque do Drask O de O Mundo Dinossauro Mas esse jogo é na versão demo Vocês pediram tanto pra trazer a demonstração do jogo Então eu mostrei pra vocês uma Mas antes de começar o vídeo, deixa o like Compartilizar o vídeo, se inscreve no canal Mais uma coisa pra vocês Pra falar pra vocês é Que isso vai estar um estragando Brigadeiro Fala aí, segue ela Uma net aqui pra ela E vamos pro vídeo De onde é? Temos um moleque, um flasco O único que eu disse Vamos continuar a ver Vamos continuar a ver E se animo E temos um clave Para o 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 clave Você quer aprender algo novo? Então fico feliz Vamos Vamos Traga o corpo aqui pra baixo Caramba Tudo bem Vou subir e soltá-lo Se encontrar algo A neto dar a subir Tente não cair Não quero que os bichos percam seu dono Posso ajudar? Posso ajudar? Obrigado! Desculpe, não vai acontecer mais Opa! Tá certo Agora, em minha defesa Foi um erro diferente Desta vez Era só o que eu precisava Vamos, homem A gente com certeza encontra um porquinho E eu trago A outra dúvida Se precisa de um porquinho Para usar esse canhão Encontro um na faculdade Trago aqui Ok O guarda passador de combo De chapéu pode pegar a índia especial E as teras pegadas para encontrar O objeto de lancer A pet Dei para pegar o índio E esse teatro de um berroque Não, o mundo é toca O cara é com um Berra Berra, berra, não berra Eu não sei o nome Eu vou seguir a pista aqui Se vocês quiserem o jogo inteiro É só deixar um monte de comentário Que quer No contexto eu vou atrás e compro os outros Beleza? Tão deixando o comentário aí Pegue, porquinho Essa aí, um ovo de fifo, já Cominado aqui Cominado aqui Cominado aqui Cominado 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 Haha, te peguei Ha Por aqui, porquinho Cominado aqui Seja Vai soltar os Velociraptors agora, senhor? O que aconteceu com o equipamento? 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 O equipamento? O equipamento? O equipamento? O equipamento? O dinossauro pode acionar os pontores de dinossauro para ajudar a sua artilha pressionando-se. B. A mesma coisa, a mesma coisa. O dinossauro pode acionar os pontores de dinossauro para ajudar a sua artilha. Agora, eu vou segurar a sua artilha. Abre um, a sua artilha. Abre um, a sua artilha. A sua artilha. Abre um, a sua artilha. Abre um, a sua artilha. Muito bem. Abre um, a sua artilha. Abre um, a sua artilha. Abre um, a sua artilha. Abre um, a sua artilha também. Abre um, a sua artilha está ligada por um personagem. Estão deixando o like aí, nos comentários aí? Vamos lá, até na discussão do tipo de feteria de brigadeiro. Eu vou mostrar o meu Instagram na tela aqui pra vocês seguirem e falar no direct com ela, pra comprar. Só vai de tempo, não. Eu vou ver se não está na rua. Eu vou ver aqui. Não, não, não. Eu acho que é muito viciante, não. É um máximo de cima, por exemplo. Lá vai ele! Vou deixar ele escapar! É porquê ele? É porquê ele? Eu vou deixar ele de novo. Eu vou deixar ele de novo. Que jogo são os jogos de vida? Nunca é tarde demais pra vender algo novo. 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 Mas vocês conseguem. Nunca é tarde demais pra vender algo novo. Não 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 é tarde demais pra vender algo. Não é tarde demais pra vender algo novo. 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 Nenhany 19. Não é tarde demais pra vender algo novo. Não é tarde demais pra vender algo novo. Vem porco, entro vai virar peico. Isso, assim. Agora eu vou pegar a minha. Não, não, não. Só tem que... Parem de fujar. Ah, não. Vou pegar a porquinha do bloco. Blue, Charlie, não. Acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen. Deve ter alguma coisa aqui. Certo, vamos tentar isso. Eu vou pegar a porquinha do bloco na leve. Aí, forma o... Eu vou tomar um... Barry, energia! Uma comida. Porquinha, comida. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, porquinha. Vamos, porquinha. Vamos, porquinha. Vamos, porquinha. Ai, ficaram... Coisado, não, o... Pode fazer uma canaça com o... Não, não, não fugiu. Então, eu vou assumir. Abre, abre! Não vai abrir. Não tem a manivela. Vou procurar. Encontrei. Eu sei, eu sei. Mexa-se. Vai! Conseguiu fazê-los comer na sua mão. O que você quer, Amir? Um teste de campo. Acabei de ver que respondem a comandos. Precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés. São animais selvagens, Hoskins. Não vai querer eles no campo, acredite. Finalmente fazemos progresso e é isso o que ele diz? Fazer uma arma? Senhor Grade? Owen. Owen, preciso que você venha... Ver uma coisa. Uma nova espécie que... Criamos. Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor. Indominus Rex? Do que esta coisa é feita? O genoma... Onde está? Estava bem aqui. Estávamos bem aqui. Não faz o menor sentido. Faz tempo que não abrem essas portas. Essas marcas de garra sempre estiveram aí? Você acha que... não faz o menor sentido. Faz tempo que não abrem essas portas. Essa pátria de garra sempre estiveram aí? Não entendo. Ele não tinha como passar por cima dos muros sem a gente notar. e ir por baixo. O cara é meio louquinho. É sempre um prazer ajudar. Um rendimento do dinossauro lá. Onde está? Onde está? Eu me forci. Não precisa daná-lo, filho. Vamos apertar aqui. Ali, tentou cavar uma saída. Foi por isso que fizemos fundações tão profundas. Pode nos levar até aquela passarela? Ah, claro. Aperta B ali, ele vai usar o tablet dele. Ele vai descer a escada, se você não lembra? Eu já joguei bastante coisa aí. Aperta aqui de novo. Funcionado em alto nível, o Jurassic World como Nick pode usar controle de acesso apertando B. Combina a sequência de botões e canela. Vai escanear e pressão manual de transação. Corre. Ok. Pode botar o botão. Não vai usar o botão. Não vai usar o botão. Isso aqui. X aí. Ah, X aí. Eu não consigo ver nada daqui de cima. Eu não consigo ver nada daqui de cima. Veja se tem algo útil aqui. Vou achar um caminho para você. A gente devia mesmo deixar mais fácil para o indome dos rex escalar os muros? Esse barco já zarpou. E deve estar devorando outros hábitos agora. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ajudar também. O Gabriel me ajudou muito, então eu vou passar o trailer. Obrigado. Você me ajudou e sabe quem é Gabriel. Eu vou passar o trailer. Ela derruba isso? Sim. Estou... Não tem os outros lח ia passar. Bem muito... ..e nisso então... Sim. Hãgh! Aqui... Aquele é o descabele-preto. Tem no jogo verdadeiro. Opa, pra trás. Parece que acabou mais do que pensamos. Como vamos atravessar? Estou aqui pra ajudar você. Tá, desmontou tu paga. Como vamos atravessar? É, vai ter coisa, né? Apenas eu cheguei e eu tenho carregado uma fechadura. Fechadura se fala. Como a de... Não, de Nikke. Poder consertar o objeto negra que tem mais. É o Nikke mesmo. É o Nikke. O do Nikke aqui é bom... ...não... ...a chave de fêmea. A chave de fêmea. O muro tem 12 metros. Acha mesmo que ele o escalou? Depende. Do quê? Do tipo de dinossauro que criaram no laboratório. Setor 11, aqui é o controle. Precisa sair do setor imediatamente. Setor 11, está na escuta. Qual o problema? Ele está na jaula. Está aí com vocês. Se ele tiver DNA de T-Rex, provavelmente percebe o movimento. Então, vamos devagar. Nossa, cara, a gente está perdido. Vamos ser devorados. Ninguém vai ser devorado. Você quer mostrar? Claro. Houve um curto circuito. Alice, use o seu riffing de atordoamento para carregar. Certo. Tudo bem. Alice, onde ele é Alice? Tudo bem. Toca com o outro aí. Acho que é ele, mandou ele. Vamos ver aqui o bagulho aqui. Use o choque como modelo de Alice para ativar o dragão de luz de luz. Segure o equipamento para abrir. Vai para o outro caminho. Vai com ele. Não deve ser. Precisa de uma ajuda? Sem paixão. Fique aí. Não deve ter algo. Obrigado. Vamos tirar o inquieto. Acho que ele não está bloqueando a única saída. É, Ludo. Então temos que passar o seu mexer. Ah, talvez. Vou ter que verificar. Vai tirar o bagulho. Não tem nada. Hora da janta. Mãos, abram! Sim, sim, eu sei! Está abrindo! Corra! Certo! 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 Vamos embora! Vá! 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 É! Vá! Evacue a ilha. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. Evacue a ilha. Ela tem um implante nas costas. Posso rastreá-lo da sala de controle. Me caiu. É galera, esse aí foi o jogo. Se gostaram, deixe o like aí. E também esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Uma coisa se inscrevam. Deixem nos comentários aí se gostaram. Se quiser o jogo completo, eu tento comprar esse jogo. Que é muito perfeito esse jogo aí. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.